Que Outra Cidade Entre Dois Braços De Água Um De Sal Outro De Nada Água Doce Água Salgada Águas Que Abraçam-nos Por Lá É Em Lisboa Que O Tejo Chega Ao Moar É Em Lisboa Que O Mar Azul Recebe O Rio E Essa Brisa Que Nos Faz Promessas De Viagem Brisa Fresca Que Reclama As Nossas Almas Ausentes Soave Cidade Soave Cidade Soave Cidade De Mar Moro Lá Em Lisboa E A Tarde Cade Melhorch A Tarde Cade Soave Cidade Melhorch Música Legenda Adriana Zanotto